Vamos por partes, e gostaria, Otávio Lopes, se não me interrompesses, por favor, que eu também não te interrompi a ti. Não, não interrompeste. Diz alguma coisa que não seja correta e me interrompe logo. Tu disseste aí várias coisas e já foste mentiroso outra vez. Mentiroso, mas com o que é? Ponto! Mas quem és tu para vir aqui dizer que eu estou sendo mentiroso? Quem és tu? És alguém para vir aqui chamar mentiroso a alguém? Tu és alguém para vir aqui chamar mentiroso a alguém? Vamos, vamos, vamos manter a discussão no tema real. Então eu não vou chamar mentiroso a ninguém. Não voltes a chamar mentiroso. E agora estou a falar a sério. Não voltes a chamar mentiroso. Acabou! Acabou! Vamos voltar ao tema, por favor. Acabou! Não voltes a chamar mentiroso. Não voltes a chamar mentiroso. Acabou! Se não vais no ar lá para fora. Acabou! 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 Eu respeito a tua opinião e tu respeito a minha opinião. Não voltes a dizer isso. Não voltes a dizer isso. Está a tomar a tua posição. Está a dar a resposta. Vamos voltar ao tema, por favor. José Calares, sobre as imagens. Não vais de outra maneira ali para fora. Já estou farto de ouvir. Estou farto de ouvir. Isso é ameaça. Estou-te a pedir para não voltar a chamar mentiroso. Já tomaram ambos a vossa posição. Aqui estamos...